Olá meninas, tudo bem? Aqui é o Diego, eu tô aqui com a... Fernanda Lima. Fernanda Lima, ela trabalha com produtos eróticos, nós estamos aqui no evento Mulher Brilhante, né? E entre várias empresárias aqui, várias pessoas, né, nomes, palestrantes, eu encontrei ela, né, que ela trabalha com produtos eróticos. Então eu resolvi fazer esse vídeo com ela, pra perguntar pra ela e ajudar vocês, logicamente, quais são os produtos que os homens mais procuram, né, ou tu acha que, pelo que tu vê, né, os homens mais se interessam com as mulheres, que dão mais prazer pra eles, ou que eles mais utilizam. Os homens, eles procuram muito o jazz que é pra auxiliar no sexo oral, porque ele sente que a mulher quer, e ele quer proporcionar o máximo de prazer na hora do sexo oral, porque é homem que é homem, ele gosta de fazer sexo oral, né? E pra os que não fazem sexo oral, porque tem alguns que não fazem, né, Você acha que esses caras também procuram pra na hora de fazer ali o sexo oral ter um saborzinho e não ter aquele receio de fazer? Sim, justamente o gel pra sexo oral é pra isso, pra dar um estímulo a mais, pra ter um gostinho diferente, que é pra ele deixar com mais vontade de chupar aquele negócio. E qual é o sabor que eles mais procuram normalmente? Menta, menta é um sabor universal, todo mundo gosta. Tanto mulher quanto homem? Tanto mulher quanto homem. Ah, e tem outro produto a mais que tu acha que eles procuram muito? Ou que eles gostam que a mulher compre pra utilizar nela? Tem, ainda é muito tabu, e são os vibradores. Vibradores as pessoas acham que é pra assimilar a um pênis, não é. Vibrador é qualquer artigo que vibre, e normalmente é pra estimular o clitóris na hora do sexo. E eles compram muito? Elas gostam que as mulheres comprem isso, tu acha? Sim. Além de eles usarem na hora do sexo, eles utilizam o boiarismo, né? Eles querem ver a mulher utilizando, porque isso dá prazer. Entendi. E qual que é o produto que você recomenda mais pras mulheres comprarem hoje? Tipo assim, que tu acha que mais sai pras mulheres? Que é algo que você acha que proporciona um prazer maior pras mulheres, e ajuda muito na relação sexual com o cara que ela tá ficando? Assim, quem me acompanha no Instagram, acompanha na nossa loja, sabe que eu sou fã, fã, fã de vibrador. Então, eu sempre indico, mulher tem que ter um vibrador. Se ela não tiver um vibrador, ela ainda não se conhece. Eu vi um produto, inclusive, que é um que chupa o clitóris, é um roxo. Sim. Tem muita mulher que compra esse produto ainda? Muita! Que é novo no mercado, né? As que são mais desenvolvidas. Primeiro você começa com uma coisinha pequenininha, e depois você vai progredindo, pro répti, que é aquele que estimula dentro e fora. Aí esse aí já é um plus. Tipo assim, eu já tenho o pequeno, já tenho o répti, aí eu vou pra esse. As mulheres que mais reclamam pra ti, que não conseguem ter orgasmo, são as que mais compram ou não? Não. Pelo contrário. As que mais sentem orgasmo, são as que compram, porque elas já são mais decididas, elas já não têm nada que impeça. Agora, as mulheres que não sentem, é as que precisam, só que são as que menos procuram. Menos procuram. Então, mulheres, se você nunca teve orgasmo, tem essa dificuldade, ou nunca encontrou um cara que chegou a esse momento, compre o vibrador, não tenha vergonha. Tem muita mulher que tem vergonha, né? Tem, muita mulher que tem vergonha. Não precisa ter vergonha de se conhecer, ok? Outra coisa importante, compra ali um gelzinho de sabor, porque às vezes o cara que você tá ficando, você percebe que ele não gosta de fazer sexo oral. Compre aqui, isso vai ajudar ele. Inclusive, você pode ensinar ele, ó, vem cá, vem cá com um pouquinho, eu vou botar em mim, e você vai ver que vai ser diferente. Mostra pra ele. O homem precisa que mostre, ver que aquilo realmente é diferente. Porque só falar pro homem não adianta. O estímulo visual, o estímulo extrasensorial do homem, que mais aguça ele é a visão. Então, você precisa mostrar pra ele. Uma dica que eu queria dar, é que sempre que vocês forem utilizar vibrador, utilizem lubrificante, porque se você não utilizar, vai fazer fricção, uma fricção ruim, e vai lhe machucar. Não vai ser nada prazeroso você utilizar. E o vibrador, ele é muito prazeroso. Então, você tem que utilizar da melhor forma possível. Porque as pessoas têm muito tabu em relação ao vibrador, porque tem aquela imagem meio que, né, pesado, e aí, é muito ligado à pornografia, não. É uma questão simples de você se conhecer, porque você não vai, muitas mulheres têm esse pudor, não vai, eu não vou sair dando pra um monte de homens porque ela não sente a vontade. Mas é um vibrador, uma coisa íntima sua, e também, às vezes, não precisa sair falando. E se sair falando, todo mundo usa. Hoje em dia, as mulheres usam, e admitem que usam, né? É por prazer próprio. Eu vou deixar aqui, embaixo, na descrição do vídeo, o Instagram dela, né, tem um site, não tem? Tem um site. Você pede, e recebe em qualquer lugar do Brasil. Isso. E eu vou deixar ali, embaixo, também, as redes sociais dela, pra vocês conhecerem um pouco mais. Faz stories no Instagram? Todos os dias. Ensinando como é que usa, como é que você não deve utilizar. É bem didático. Então, clica na descrição do vídeo, e aprenda. Nós temos também, a método Mulher Boa de Cama, que vai estar na descrição do vídeo. Tá bom? Se você quiser conhecer algumas das variações que ela mostra, é só clicar na descrição e conhecer. Tá bom? Fico por aqui. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Até o próximo vídeo. Beijo.